Novas imagens mostram o terror vivido por moradores de Kiev durante ataques recentes da Rússia. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que este hotel foi atingido por um míssil. O impacto se espalha pelo bairro histórico de Kiev e é sentido no Palácio Ucrânia, o centro cultural com a maior sala de espetáculos do país. Numa outra câmera, dentro do Palácio, é possível ver os vidros quebrados pelo impacto da explosão. Dois homens caíram logo na entrada, se levantaram rapidamente e foram buscar refúgio. Do lado de fora do Palácio, portas e janelas de vidro explodiram em estilhaços, bem na hora que um homem andava pelo estacionamento. Essas imagens divulgadas agora mostram o que o comissário do Parlamento Ucraniano para os Direitos Humanos chamou de terror da noite de Ano Novo. A Rússia lançou mais de 20 mísseis na virada para 2023 e, neste início de ano, mandou mais um sinal para o Ocidente de que não vai recuar da guerra. O presidente Vladimir Putin enviou uma fragata armada com a nova geração de mísseis hipersônicos para o Oceano Atlântico. Rússia, Estados Unidos e China estão numa corrida pelo desenvolvimento dessas armas, vistas como uma vantagem pela velocidade, cinco vezes mais rápidas do que o som. No anúncio, Vladimir Putin disse ter certeza de que armas poderosas como essa podem proteger a Rússia de possíveis ameaças externas.